Fala galera, beleza? Bom gente, hoje é um garoto pra fazer um vídeo muito legal mesmo De como né galera, eu consegui né galera, um fantasma, beleza? Muito da hora aqui, beleza? No Minecraft Então né galera, deixa eu pausar aqui né galera Só pra me fazer um negócio Pera aí Bom galera, eu voltei aqui, beleza? Então bora lá Primeira coisa que vocês vão fazer Vocês vão pegar aqui, só vai dar no Minecraft Pokedit Então bora lá Vocês vão fazer o que? Depois de pegar o banner branco, beleza? Vocês vão pegar Esse aqui, beleza? E esse daqui, beleza? Depois você vai pegar isso aqui Depois você vai pegar o vidro E esse vidro aqui também Depois né, você vai vir aqui ó Vai pegar O de clipe, beleza? E aqui né? Então bora lá, vocês vão vir aqui E aí fazer isso aqui ó Você vai transformando esse daqui Depois né galera Vocês vão estar utilizando Olha aí galera Eu uso esse aqui do Creep Beleza? Então usei em beleza Depois né galera O que você vai fazer? Você vai pegar o banner do Creep Vamos fazer? Vamos pegar aqui ó Pera aí Aqui Vamos pegar essa aqui E vamos colocar aqui ó E aí vai formar essa daqui Você vai pegar Beleza? Vai pegar essa aqui E vai fazer essa aqui E vai pegar essa daqui E pronto Já tá boa Beleza? Agora vocês só vão fazer assim ó Beleza? Aqui ó Aí vocês vão colocar aqui Nesses dois lados ó Beleza? E vocês vão ter que pegar Na minha galera Mais um banner Que é o branco de novo Beleza? Que vocês vão colocar aqui atrás ó Beleza? E olha só como ficou O nosso fantasminha aqui Beleza? Olha só galera Que tapinha Olha só como é que ficou O nosso fantasma Então né galera Se você gostou Compartilha com seus amigos aí Beleza? Pra gente chegar a 80 inscritos aí Beleza? É a minha meta de hoje Beleza? Então né galera Falou E fui! E aí E aí